É verdade, maltinha, vou começar uma nova série de investimentos todos os meses em ETFs no plano de investimentos da SISTEB, que muitos de vocês me pediram nos comentários para fazer um vídeo a falar e a explicar essa nova funcionalidade. E assim fiz, trouxe um vídeo a falar sobre isso tudo e no final perguntei-vos se vocês queriam que eu fizesse uma série em que eu ia investir todos os meses experimentando todas as funcionalidades e o vosso feedback foi fantástico. E por isso, aqui estou eu, primeiro episódio e explico-te já aqui a ideia. O que eu quero é ajudar-vos. Por isso, criei uma conta desde o zero, fiz o meu primeiro depósito, gravei tudo, selecionei as opções de comprar. Isto não é uma recomendação, ok? Aqueles ETFs que eu escolhi são para mim, para o meu perfil de risco, mas vou explicar-te cada um deles que eu vou colocando aqui no meu plano de investimentos e se quiseres que eu analise algum então também podes dizer nos comentários e eu vou então falar sobre essa ETF num vídeo futuro. Não só isso, vou também falar das funcionalidades. O que é que acontece quando eu apago um dos ETFs do meu plano de investimentos? Ou o que é que acontece quando eu adiciono um novo? Ou o que é que significa aquele número de fundos disponíveis? E se eu ajustar as porcentagens? O que é que acontece? São excelentes perguntas, por isso, esta série vai servir exatamente para isso. Todos os vídeos vão ser muito diferentes a responder às vossas perguntas e a explorar diferentes funcionalidades para sempre que tu tiveres alguma dúvida, vais ver primeiro como é que eu fiz para saberes o que é que vai acontecer depois. Por isso, tu não tens de estar a arriscar o teu dinheiro não tens de estar receoso a pensar, ai, o que é que eu vou fazer agora se eu clicar aqui o que é que acontece? Não. Vou ver no vídeo do Tiago o que é que acontece. E assim tu estás salvaguardado. E mais uma vez, repito, os vídeos aqui no canal são para o Tiago de 18 anos que não percebia nada disto. Por isso, qualquer que seja a tua idade, a tua formação, se trabalhas nesta área ou não, não te preocupes. Eu não vou usar palavras caras, palavras difíceis, não. Eu vou explicar tudo de uma forma simples e fácil. Eu só quero é que tu tenhas conhecimento. Depois tu faz o que quiseres. Se queres investir, tudo bem. Se não queres investir, também está tudo bem. Como eu já vos disse nos outros vídeos passados, eu não ganho nada se tu investires ou não. A minha missão aqui no canal é transmitir-vos informação. E depois cada um decide o que é melhor para si e o importante é dormirmos tranquilos à noite. Isso é a chave, maldinha. Mas então, já tenho aqui várias perguntas que vocês me foram colocando ao longo destes dias e vou já responder a algumas delas hoje. Mostrar como é que foi aqui o comprar os primeiros ETFs, o depósito e etc. para saberes tudo. Não vai haver dúvidas nenhum, mas os botõezinhos todos onde carregar eu vou mostrar isso tudo. E há uma alta que diz, Tiago, mas os vídeos demoram um tempo. Pronto, para mostrar tudo, tem que ser. E o vosso feedback é fantástico, por isso vamos a isso. E por isso, sugiro-te que vós buscar um papel e uma caneta para anotares aqui o que vamos falar hoje. E enquanto lá vais buscar, queria deixar um agradecimento ao patrocinador do vídeo de hoje, a XTB, que já sabes, é a corretora que eu uso, porque não têm comissões de compra e venda de ações e ETFs até 100 mil euros mensais, sendo que a partir desse valor passa a ser de 0.2% com o mínimo de 10 euros. E se tens acompanhado a série de investimentos que eu tenho feito mensalmente, já sabes que eu deposito e invisto 100 euros todos os meses e compro sempre alguma ação de uma empresa que me parece desvalorizada nesse momento. Mas não é nenhuma recomendação. E a deste mês foi o PayPal, a do mês passado foi a Etsy, mas esse vídeo só saiu no início de Fevereiro e por isso pareceu que foi a de Fevereiro, mas era a de Janeiro. Peço desculpa por isso, vou ter mais cuidado da próxima vez. Mas isto não é nenhuma recomendação, é apenas uma partilha e por isso aqui está partilhado. E como te estava a dizer, como eu só invisto 100 euros por mês e o limite são 100 mil, então eu não estou nada preocupado com comissões porque vai ser difícil chegar a esse limite. Então aqui é como se fosse comissões 0. E no plano de investimentos também. E por isso, sem mais uma hora, vamos lá ver como é que isso funciona. E roda a intro. Olá, eu sou o Tiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde eu faço vídeos para te ajudar a tirares mais partido da tecnologia e a desfrutares mais do teu dia-a-dia e das tuas finanças pessoais. E por isso, convidava-te já a deixar aí um mega like para apoiar aqui o conteúdo. E se és novo aqui no canal, então subscreve que isso ajuda imenso e ativa também o sininho para receberes notificação sempre que sair um vídeo novo, que isso é mesmo importante. E agora a maltinha, perguntava-vos, já começaram a investir no plano de investimentos? Já investem em ETFs? Digam lá isso nos comentários que estava mesmo de saber. Então, para comprar, como é que isto se faz? Para já. Vamos abrir aqui a aplicação. Já estás a ver que eu tenho aqui 15,69 euros. Já vamos falar disso. Na tua vai aparecer como zero. E é algo que eu gosto sempre de fazer quando tenho aqui uma conta nova, que já fiz quando começámos a série de investimentos em ações, que eu vou continuar, ok? 100 euros por mês a investir em ações. Mas é uma conta separada, que é para não misturar aqui as coisas. E tu já sabes que no computador podes ir fazer uma subconta, que é para gerir os teus objetivos de forma diferente. Pronto. Então, vamos a esta. Vai-te aparecer aqui zero. E o que eu gosto é tirar aqui estas coisas. Por isso, clicando aqui na roda dentada, favoritos. E eu não valorizo nada disto. Portanto, adios, 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 adios. Vou tirar todos, está bem? Pronto, não há aqui nada nos favoritos. E está vazio. Eu gosto de pouco ruído. Para já está bom. E eventualmente posso ir pondo aqui os ETFs em que eu já investi. Se calhar. Depois vamos poder pensar o que é que vamos fazer aqui. Então, primeira coisa, depositar dinheiro. Foi aquilo que eu fiz. Vocês já sabem que eu faço sempre por PayPal. A comissão é zero. O carregamento é instantâneo. Sempre que é pagamentos online, eu sugiro PayPal. Podem abrir conta. É gratuito. Não sou patrocinado por eles. Mas não tem nada a ver com a XTB. É simplesmente, sempre que eu faço compras online, uso PayPal. Uma razão de segurança. Já fiz vários vídeos no meu canal. Podem aprender lá mais sobre isso. Portanto, quem quiser, PayPal. Quem não quiser, pode usar transferência bancária. Mas recorde-se que não é instantâneo. Demora alguns dias. Ou então podem fazer por cartão multibanco. Ou cartão de crédito ou Mastercard. Eu nunca usei esta opção. Porque como vos disse, online prefiro PayPal. No PayPal também tem lá o meu cartão. Mas sim, quando eu estou a pagar alguma coisa, eu não estou a dar os dados do meu cartão ao vendedor. Pois é, ao vendedor. Quando eu comprar algum produto. Ele só sabe que o meu endereço do PayPal é muito mais seguro assim. Os meus dados do cartão não se perdem por aí e alguém pode roubar. Às vezes não é o vendedor. Podem ser pessoas mal intencionadas pelo meu caminho. Enfim, não vamos complicar. Por isso, como tu vejo, comissão zero em tudo. Agora, por menor, muito importante que alguns de vocês me disseram para já. Isto está em inglês. Já sabes, eu fiz um vídeo a explicar porque é que eu uso o meu smartphone em inglês. Tudo bem. Vamos aqui à secção de poupanças. E eu já tenho aqui o meu plano de investimentos. Já te mostrei como é que isso se faz no vídeo anterior. Sugiro-te mesmo que vejas. Ora então, como é que isso se faz? Por isso, esta era aqui a minha conta. Como estás aqui a ver, zero euro. Está aqui com os favoritos porque estamos a voltar ao passado. Vamos clicar aqui em depositar dinheiro. Temos aqui o número da conta. Selecionamos a forma de depositar dinheiro. Eu vou fazer o depósito por PayPal porque eu estava a responder à pergunta do último vídeo se o primeiro depósito podia ser por PayPal ou se tinha que ser obrigatoriamente por transferência bancária. E já vamos ver que não, que dá para ser por PayPal. Aliás, já te mostrei nesse vídeo. Por isso, estás-me aqui a ver. Que lá está, tu no plano de investimentos podias ter feito isto tudo automático. Eu é que preferi fazer assim manualmente. Porque eu queria mesmo garantir que isto entrava ainda em janeiro. Portanto, meti aqui os 15 euros. Depósito. Portanto, para quem quiser fazer automático é só seguir o meu vídeo anterior. Eu expliquei lá passo por passo a clicar no seguinte, seguinte, seguinte. Para saberes como é que fazes. Eu fiz assim manualmente. O pagamento está a ser processado. E já está. Apareceu ali a mensagem de dizer um depósito. Foi agora disponibilizado na sua conta e está pronto para negociação. Agora, vamos aqui à opção de investimentos. Investimentos. Estas mensagens eu já te tinha mostrado antes. Mesmo aqui a escolha dos ETFs. Já te mostrei tudo como é que isso se faz. Mexer aqui nos filtros e etc. Portanto, vou já direto escolher aqui o SXR8. Avançar. Criar um plano de investimentos. Vou pôr investimento automático. A partir dos fundos da minha conta da XTBR. Repara que eu podia ter posto a opção de cartão de débito ou crédito. Ou através de transferência bancária. O mínimo é 15 euros. É exatamente isso que eu vou pôr. Pois quem quiser pode pôr mais. Já sabem que isto dá para alterar quando quiserem. Eu estou a pôr 15 euros por mês. Mas pode ser por dia, por semana, por 3 meses, 6 meses. O que quiserem. 15 euros, 6 em 6 meses. Certamente todos conseguirão, não é? Espero que sim. Definir o dia em que queres que seja feito esse investimento mensal automático. Propositadamente, eu meti aqui um sábado. Ou seja, o que acontece é que o dinheiro vai para a conta nesse sábado. Para a conta, vamos lá. Isto é uma pergunta que aparece muito. Que é, Tiago, eu já tenho investimentos em ETFs. Posso juntá-los ao plano de investimentos? A resposta é não. Neste momento são coisas separadas. Por isso, imagina que tens uma nova conta dentro da tua conta. Essa conta é do plano de investimentos. É separado. O dinheiro é separado da tua conta principal. Por isso, o que vai acontecer aqui no dia 27. É que o dinheiro vai sair da minha conta principal. E vai para a conta de investimentos. E supostamente o dinheiro seria investido logo. Mas como é sábado e o mercado está fechado. Ele vai ficar lá só à espera. Para depois abrir na segunda-feira. Penso que às 9 da manhã ou 8. E se podes ver lá no instrumento em concreto. Mas também é indiferente, não é? Porque isto é para pessoas que não se querem preocupar. Querem fazer isto de forma automática. Que interessa muito se é às 8 ou às 9 da manhã de segunda-feira. Não. Aqui está. Pergunta a tudo aquilo que vai acontecer. Repara que eu nem dei nome ao plano de investimento. Porque eu queria era começar isto. Ligo e compreendi. E pumba. Já está. O teu investimento automático está ativo. É só esperar. Entretanto, vamos ver aqui no domingo. Como é que estava a conta. Por isso, já mostra que tem aqui 15€. Mas são 15€ que não estão investidos. E estão pendentes de execução. O que só vai acontecer depois na segunda-feira. Estás aqui a ver. Pending for execution. 15€. Estamos a processar a tua ordem. Mas o mercado está fechado. Portanto, vai ser executada assim que o mercado abrir. Então, o dinheiro já saiu da minha conta principal. E já foi para o plano de investimentos. Portanto, como estás aqui a ver. Tem 0% alocado a esse ETF. Porque lá está. Ainda não pus lá nada. Ainda não comprou. Porque o mercado estava fechado. Agora, como eu ainda não tinha feito o investimento. Ainda no domingo à noite. O que é que eu fiz? Fui buscar o QDVE. Porque eu queria que tivesse mais investimento. Mais exposição à Tesla. E portanto, ando aqui a mexer nos ETFs. E repara que ele agora pede-me para rebalancear e perguntar. Ok, que quantidade de dinheiro é que queres que vá para um e que queres que vá para o outro? Eu pus aqui 90% no SP500. E 10%, quer dizer, a moção do SP500. Só que foca-se mais no setor da informação e da tecnologia. Como estás aqui a ver. E agora ele pergunta-me se eu quero rebalancear. Lá está. Neste momento não faz muita diferença. Porque está tudo a zeros. O mercado está fechado. E é domingo à noite. E não foi nada investido. Portanto, ele disse que sim. Ok, está tudo pendente. Vai investir amanhã quando o mercado abrir. 13,5€ naquele que eu acho que é mais arriscado. E 1,5€ naquele que é mais conservador. Isto para o meu perfil de investimento. Para o meu perfil de risco. Portanto, está aqui pendente. Nada aconteceu. Eu mexi nisto antes daquilo ser comprado. Porque lá está. É domingo à noite. O mercado está fechado. Certíssimo. E o que é que acontece? Eu queria ter gravado mostrar-te aqui a conta. Só que vim tão à pressa. Porque a malta começou a dizer que os pagamentos por cartão de crédito agora tinham comissão. Que eu vim só fisgado para isso. E aquilo apareceu-me a dizer. Olha, já fizemos a tua compra. E eu não estava a gravar o ecrã. Foi pena. Tive mesmo pena disso. Mas é que foi um comentário que surgiu. Eu fiquei mesmo nervoso. Porque eu tinha feito um vídeo a dizer que não havia comissão nenhuma para quem fizesse por cartão de crédito ou débito. E como tu viste aqui. Se alguém fizer um depósito, não paga nada. O que é que se passa? A Visa e a Mastercard vivem destas coisas. De comissões e taxas. E portanto, para esta opção em concreto. Do débito automático, mensal, semanal, o que tu quiseres. Aí sim, a Visa e a Mastercard já cobram 0.7% de comissão. Isso foi uma alteração que houve. Que não é da XTV. São comissões que... São essas empresas que cobram. Aliás, há muitas empresas que não querem aceitar o pagamento com o cartão da Apple. Certo? Porquê? Porque a Apple cobra uma grande comissão. Para nós clientes parece-nos tudo igual. Parece que aquilo custa 15 euros e já está. Mas não é verdade. Para o comerciante, para quem está a vender. Não vai ganhar 15 euros. Vai ganhar menos porque tem que pagar a Visa, a Mastercard, a Apple, neste caso. Portanto, há uma grande resistência. E neste caso, suponho eu que a Visa e a Mastercard tenham aumentado as comissões. E a XTV passou isso para o cliente. Senão a XTV estaria a perder dinheiro. Suponho que seja isto. Não lhes perguntei. Porque lá está. Para mim é bastante evidente que é assim que estas empresas vivem. Aliás, basta ver os resultados. Tanto de uma como da outra. Eles ganham de quê? De comissões. Se não queres pagar essas comissões. Podes fazer por PayPal. É aquilo que eu faço. Faço o depósito por PayPal na conta da XTV. E depois o plano de investimentos vai lá buscar esse valor todos os meses. Mas tens que ir depositando todos os meses também através do PayPal. Ou então faças por transferência bancária. Porque lá está. Repara. Se estás a fazer uma vez por mês investimento. Eu pus aqui no dia 27. Ok. Então dizes para ir buscar o dinheiro ao teu banco tipo dia 20. 7 dias dá mais do que suficiente margem para o dinheiro chegar lá à tua conta. Mesmo que apanhe fins de semana e feriados, dá tranquilamente. Portanto, é uma forma de contronares as comissões. E manteres na mesma que tudo automático. Foi o que eu vim aqui confirmar. É que as comissões por transferência bancária mantêm-se a zero. Dependendo do teu banco. Lá está. Agora aí, mais uma vez, tens que ver se o teu banco te cobra por transferências. Mas eu também não sou fã de dar acima o IBAN. Apesar de confiar na XTV, é claro. Mas se eu puder fazer por PayPal, eu prefiro. Para quem não quiser estar a chatear-se com isto todos os meses, faz uma vez. Define lá que é por transferência bancária e também vai correr bem. Tenha certeza absoluta. Continuando. Portanto, agora sim, vamos aqui à secção das poupanças. Já não está aqui a mensagem a dizer que foi comprado. É uma pena. Já estamos no vídeo de hoje. Gravação da ecrã de hoje. Plano de investimentos 1. Que nome tão triste. Vamos lá alterar isto. Portanto, vamos aqui às configurações. Editar. Dar um nome mais giro. Vamos chamar-lhe aqui TR ETFs. Não, TR Plano de Investimentos. ETFs. Oh, maravilhoso. Save. Vamos mudar aqui o nome. Educativo. Estás a ver? Porque o meu objetivo é educar com esta série. Olha que lice. E tu também desligares. Também és muito lice. Portanto, continuando. Andar aqui para trás. Como é que isto está? Alocação. Meteu 13... Não, não meteu 13... Não. Investido. 13,32. E no outro foi 1,47. Isto não dá... Cá está. Não investiu tudo. Portanto, está aqui. Reserva. 21 cêntimos. Porquê que é esta reserva? A minha aposta. Mas agora vamos ler. Cash Reserve. Exatamente. Tem a ver com o arredondamento. Ou seja, recorda-te que uma ação aqui do SXR8 custa... Não está aqui o preço. Não. Não está. Mas eu sei de cor. Anda na casa dos 400 dólares. Ou euros, neste caso. E aqui a do QDVE andará nos 16. Vamos ver. Trade. Olha, até podemos adicionar aqui. Por isso. Adicionar instrumento. Vamos pôr o SXR8.de. Sim, senhor. E vamos também adicionar mais um que é o QDVE. Adicionar. Há os favoritos. Guardar. Finish. Vamos ver aqui o preço deste. 489. Nossa. Malta, isto no verão. Se eu não estou em erro, estava abaixo dos 400. Vamos lá ver porque eu não quero mentir. Agosto. Vamos lá ver quanto é que estava em Agosto. 22 de Dezembro. Ah, isto está por dia. Não, eu quero por 1. Ok. Isto não estava a demorar muito tempo para chegar lá atrás. Agosto. Não. Estou a falhar. 420. Não, menos. 415. Foi o valor mais baixo. Em Maio, sim. Em Maio estava abaixo dos 400. Ok. Portanto, cada uma destas, cada unidade deste ETF custa 489. E cada unidade deste custa 25. Porquê que isto é importante? Porque eu meti lá 15 euros. Então como é que eu com 15 vou comprar uma coisa que custa 490? Não dá. Vai comprar uma fração. Vai comprar um bocadinho deste ETF. E o bocadinho que eles vendem pode não ser suficiente para os meus 21 cêntimos que sobraram. Ou seja, aqueles 21 cêntimos provavelmente não compram nada. E é por isso que eles não foram investidos. Ficam ali à espera porque são demasiado pouco para comprar alguma fatia de um ou de outro. Essa é a minha interpretação. É o que me faz aqui sentido. Porque lá está. Aqui na reserva de dinheiro. É uma reserva necessária para arredondamento de investimentos. Porque lá está. Foi aquilo que aconteceu aqui. Por isso, a alocação ficou a quase 10% aqui no meu fundo. Isto do S&P 500, o SXR8. E o do QDVE ficou aqui nos 89%. O target, o objetivo é 90%. Mas lá está. Não foi possível. Até porque já houve aqui uma valorização de 4.8%. É incrível, não é? Em duas semanas. Em duas semanas já subiu quase 5%. Claro que isto não é lucro. Eu tenho que vender. Vamos lá ver o que é que acontece ao carregar aqui. Vamos lá ver como é que isso se faz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desempenho. Por isso, às vezes aqui, isto a subir. Olha, em janeirinho eu perdi dinheiro. Perdi 23 cêntimos. Mas em fevereiro já ganhou 84. Muito bem. Repara que eu estou nisto para o longo prazo. Detalhes. 1% em dinheiro que não está investido. 99% que está em, neste caso, ETFs. Podia estar em obrigações, em matérias-primas ou em outra coisa. 92% em tecnologia. Ah, anda-te-á. Calma. Reparem, malta. Cada um investe naquilo que conhece. E eu, pronto, por 5 estrelas de risco. Mas é onde eu me sinto confortável. É onde eu durmo tranquilo. Mas, de facto, o S&P 500, nos últimos 100 anos, subiu em média de 10% por ano. Não é uma coisa assim também loucura absoluta. Historicamente até tem sido bastante razoável. Portanto. Mas não é garantia de futuro, obviamente. Apple, Microsoft, NVIDIA. Como é que eu não conheço a 4ª empresa que eu mais invisto? Confesso que isto me está a dar aqui uma comissão. Como é que é possível? Portfólio. Broadcom. Olha, não conhecia o logótipo da Broadcom. Já aprendi qualquer coisa hoje. Agora, o que tu queres é saber... Tiago, o que é que acontece se tu... Reduzires... O que é que acontece se eu tirar? Vamos aqui. Editar. E agora vou apagar este ETF dali e vou guardar. Ele deixa? Ah. Para isso acontecer, vai ter que vender. Queres? Continuar. Sim. Devido ao preço, a redondade e a flutuação do mercado, o investimento final, aquele dinheiro que lá está indicado, pode ser diferente daquilo que vai mesmo acontecer. Portanto, não vai ser exatamente 1,52, pode ser mais, pode ser 53, pode ser 51, não sei. Confirmar. Repara, estou a fazer tudo em direto para vocês saberem. As tuas ordens foram executadas, posição encerrada, pronto, já vou ter que preparar o IRS e agora só tenho 90%. Ou seja, o que isto diz é, imagina que tu não queres estar a investir todo o teu dinheiro, porque pode haver uma altura em que tu dizes, não, olha, eu acho que o mercado está muito caro, eu não quero estar a investir tudo, só quero investir 90% de todo o meu dinheiro que por acaso está num só ETF. Ok, é possível fazer isso. Então, vamos aqui editar. Então, fazemos isso para este mês, porque eu quero fazer uma alteração em cada mês para tu veres o que é que acontece. Ok, então, este mês, aquilo que eu fiz, repara, já percebeste que eu não vou estar aqui à procura do melhor resultado, certo? Para mim é comprar e deixar e não vender. Mas pronto, como isto é para fins educativos, eu vendi, não mexi aqui nas exposições, mantive só que queria que 90% do meu dinheiro estivesse neste fundo. Pronto, vamos ver o que é que acontece no próximo mês e vamos construindo a partir daqui. Depois eu vou adicionar outro, depois, de até ter outro adicionado, vamos ajustar as porcentagens, depois, se calhar, vou adicionar mais 2 ou 3. Não sei, diz-me tu isso nos comentários, o que é que tu queres que eu vá aqui fazendo para ir aprendendo, ver como é que isto funciona. Isso é que eu gostava. Mas agora, para já, vamos fazer aqui mais um depósito, antes que eu me esqueça, por PayPal, mais 15€. Ah, isto é muito importante agora. Porquê? Porque lembras-te daquele vídeo que eu fiz do desafio das 52 semanas, em que eu ia poupando X por semana? Então vamos ter que fazer isso. Eu tenho que ver em que dia é que o vídeo saiu, porque foi isso que eu te prometi na altura. Portanto, desafio das 52 semanas, este é o 2023. Pronto, a única diferença que há para o 2024 é que se calhar aqui... Não, nem isso. Não há diferença nenhuma. Não há diferença rigorosamente nenhuma. Pode ser que aqui em Fevereiro tenha mais um dia. Não sei. Por isso, eu já meti 15€, certo? Ai, mas é o dia, pois é. Ora bem, desafio das 52 semanas está aqui. Já foi há dois meses, nossa. E este vídeo saiu no dia 14 de Novembro. 14 de Novembro, calhar aqui é onde? 13. Pronto. É nesta... Aí é 92? Xina pá, então vou ter que meter muito. Mas pronto, Tiago. Promessas são promessas e eu vou cumprir. Mas então, também podes fazer isto ao contrário, certo? Em que, olha, aqui até são 14. Estou com sorte. Aqui é um bocadinho menos. Só que isto agora vai ser confuso, não é? Ai, já estou outra vez aqui com... Eu quero fazer este desafio das 52 semanas. Mas então, tu não me vais ver em investir 15€ por mês, ou vais? Só se eu fizer 15€ por mês para aquela primeira secção e faço outro plano de investimentos para o desafio das 52 semanas. Assim, já dava, não é? Então, assim, tem que começar mais outro. Ixi, já é muito. 100 para as ações, 15 para um plano de investimentos, mais 1.352. Bem, vamos lá, não é? Este mês vai ser só o Rosia Tunck. Isto vai ser aqui um gano na rombo. Ai, Tiago, o que é que tu vais fazer a tua vida? Estás a perceber aqui o meu drama, não é? É que eu queria mostrar-te aqui como é que é de investir 15€ todos os meses. Mas eu tenho que fazer aqui o desafio das 52 semanas. Calma, porquê que está aqui 2€? Não, é só 1. Ah, calma aí, está aqui um 2, que eu tinha alterado isto. Enter. Ufa, 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 calma lá. Ah, isto é menos dinheiro. Ok. Então, tu podes fazer isto por ordem, em que, ok, vais metendo 1€ numa semana, 2€ na segunda, 3€ na terceira, e fazes isso para um ETF das 52 semanas. Ou então tens um valor fixo, tipo 15€ todos os meses, ou por semana. Ou vais pôr do que quiseres quando quiseres. Isto não é obrigatoriedade nenhuma, ok? Eu só quero é tornar isto automático para ti. Mas, nesta questão das 52 semanas, eu expliquei-te que nós podíamos fazer isto como quiséssemos. Sei lá, esta semana ganho um bónus de 36€. Então, pimpa, vem cá. Porquê que está bloqueado? Viu? Não me deixa alterar isto. Estranho. Mas então, tu podes riscar. Já, nesta semana dá-me jeito de poupar menos. Na outra semana dá-me jeito de poupar mais. Pronto. Por isso, maltinha, vou manter os 15€ aqui. Vamos lá, vamos já fazer isto que é para não me esquecer. E enquanto eu faço aqui este depósito, eu quero que tu me digas se eu devo criar um novo plano de investimentos para fazer o desafio das 52 semanas, que é o que eu acho que faz sentido, sinceramente. Vou fazer isto, pronto. Ganharam. Volto aqui atrás. Criei um novo plano de investimentos. Já não vai começar em janeiro, como eu queria, não é? Paciência. Já está um a começar, portanto, olha. Eu quero que sejam euros os setores. Pronto, já falámos sobre isto. Aplicar. Ah, há um do bitcoin. Esse ETF. Ai, pois é, que eu queria mostrar-te os e-mails. Isto, qual é que é? Portfólio. Está aqui a Tesla? Não. Tenho que investigar qual é que eu quero para ter a Tesla. Qual é o ETF? Agora, a pergunta para vocês. Qual é o ETF que tem maior porcentagem, vai ter esse ETF? Portanto, vou pôr aqui um Alcalhas. Vou pôr este, o SXR8. Foi aquele que eu tirei. Avançar. 100% para esse. Vamos criar um novo plano de investimentos. Dá-lhe um nome. Vamos lhe chamar. Desafio das 52 semanas. Mas isto devia ser a começar no dia 14 de novembro, não é? 14 de novembro. Não dá. 14 de 11 de 2000. Não dá. Desafio 52 semanas. Vamos pôr assim. De 23. De 2023. Dá assim? Mais um espaço? Não dá. Desafio 52 semanas, 14 de novembro de 2023. Parece-te bem assim? E aqui, qual é que é a questão? Vamos pôr aqui um peso, porque isto é difícil. Isto é difícil. E agora, carregar o plano. Investir manualmente. Lá está. Podes investir manualmente quando quiseres. Vamos voltar atrás, porque eu não quero fazer isso. Eu quero que isto seja automático. Lá está. Mantenha-se aqui a comissão de 0,7%. Transferência bancária. Não há comissão. O teu banco cobra comissão. Não é XTB. Portanto, tens que ver com o teu banco, se o teu banco cobra ou não por transferência. E eu isto, maltinha, vou pensar. Vou pensar. Vou pôr aqui, investir manualmente mais tarde. Quero mesmo ver o vosso feedback aqui. Aquilo que eu vou fazer é, como eu vos prometi que no dia 14 de novembro ia começar esse desafio, eu vou olhar aqui para a tabela e começar a fazer isso. E respeitar. Não tenho outra hipótese. Portanto, vou meter 46 mais 47 mais 48 mais 49 mais 50 mais 51 mais 52. Que estouradinha que eu tenho aí atrás para meter. Mas vai ter que ser porque eu sou um homem de palavra e se eu o prometi, eu vou cumprir. Ai não, mentira comigo não dá. Por nenhum motivo. Não dá jeito de paciência. Coça-te. Mais coisas. E você tem imensas perguntas, mas é que já está tão longo. Portanto, daily statement. Vamos receber este e-mail cada vez que vai haver uma compra. Por isso, vamos abri-lo aqui. Mas eu agora tenho que pôr a password, não é? Volta atrás. Refil. Password dos documentos. Copiar. Vamos aqui colar. Abrir. Pronto. Está aberto. Cá está. Houve um depósito. Dia 15. Transfrença para a conta. De uma conta que é a tua pessoal da XTB para a do plano de investimentos. Que também é uma conta tua, mas é uma conta separada. Como eu disse, os dinheiros são separados. E aqui o saldo, 18 cêntimos. Muito bem. Portanto, vais receber isto. Não te assustes se recebes este e-mail e dizer daily statement. É só isto. Apagar. Depois, outra coisa. Alterações às tabelas de especificações. Portanto, vão entrar a vigor 19 de fevereiro. Portanto, foi aqui que eu vi várias coisas. Portanto, descrição das alterações. 19 é quando? É só para a semana. Por isso, ações de 77 empresas e 37 ETFs serão adicionadas à oferta. Vou só destacar aqui um que é o do Bitcoin. Onde é que ele está? Já não sei onde é que está. Li isso aqui. Em algum sítio em que já ia dar para negociar. Está aqui. BTCE.de. Se quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isto. Sobre esta questão do ETF da Bitcoin. Digam-me nos comentários se quiserem. Estão aqui muitos outros ETFs. 34 ações e ETFs que vão ser retiradas. Um deles, acho que era a Farfetch. FFFTCH. Eu já li isto tudo, ok? Não houve precisado de compra. Está aqui. Não pode ser comprado. Então, e antes era o quê? Vão deixar estar disponíveis. Ah, podem só mudar o símbolo. Ok? Mais. 20 ETFs que não estarão mais disponíveis com uma ação fracionária. Ok, estou a perceber. Por isso, estes não podem ser comprados de forma fracionária. Mas vai dar a mesma para comprar. Curiosamente. Ah, ia dizer que estavam todos em dólares, mas não. Está aqui um da Rússia em euros. E este aqui, Quality Factor. Pronto. Aí está aqui outro. Lixor e Bex. Lá está. Terei que explorar isto. Não conheço todos os ETFs. Nem metade, nem 10%. São homem de ações. Boas ações, não é? As dá velhinhas a atravessar a estrada. Gosto de fazer boas ações. Tabela de especificações. O que é isto? Alterações. Isto. 61 páginas. Isto deve dizer tudo o que há. Olha, Apple. Está ali. Ordem mínima 10 euros. Lá está. Vai ser fracionado. Portanto, diz aqui. Fracionária sim. Qual é a precisão da fracionária? Portanto, e é através desta precisão que tu ou podes investir com 21 cêntimos ou não. E foi por isso que ficámos com 21 por cêntimos de margem livre. Acho que era assim. Ou reserva de fundos, porque a fração ou a fatia que nós podíamos comprar aqui disto tinha este tamanho limite e 21 cêntimos não dava para aqueles dois ETFs que eu meti. Depois, mais coisas. Pode-se divertir aqui a ver quais é que são os ETFs que permitem ser comprados de forma fracionária. Em que moeda é que estão. O horário em que são negociados. É segunda a sexta, que devem ser todos. O horário de 9 às 17h30. MetLife. Das 15h30 às 22h. Por acaso, não. Por acaso, é das 14h30 às 21h. Que é o mercado. Estou aqui a ver a meta. Meta, que é a dona do Facebook. Isto deve, atenção, ao fuso horário que está aqui a ser usado. Ok? Que eu não sei qual é. Agora, horário de Lisboa é 14h30, 21h. Que corresponde à bolsa lá dos States. States of America. Interessante. Olha a Microsoft. Tens em euros e em dólares. Que giro. Bolsa alemã. Pois o EZIN é o mesmo. Portanto, sabes que é a mesma ação. Por isso, alguém me pergunta. Tiago, será que isto é a mesma empresa? Basta veres isto. Este código aqui, o EZIN, é o que interessa. Sim, é a mesma empresa. Mas como está em bolsas diferentes. Numa, compras em euros. Noutra, compras em dólares. Os horários são diferentes. O valor também vai ser diferente. Uma é fracionária e a outra não. Curioso. Portanto, é que está em euros. Não dá para comprar frações. Dúvidas sobre frações que já me fizeram. Se a ação é tua, se não é. Vejam o último vídeo que eu fiz. De como começar a investir em 2024. Respondi a isso. Mais. Muitas empresas, malta. 70 páginas aqui de empresas de ETFs. Podem investigar isto. Aqui é que começam os ETFs. Lá está. Quais é que são fracionários e quais é que não são. A fatia mais pequena. O que é que está aqui? Horas de negociação. Horário central da Europa. Estás a ver? CET. O nosso, acho que é o GMT. Mais um? Não sei. Não vou inventar. Portanto, tem que se fazer aqui a conversão. O que é que está aqui? Mercado organizado. Reparem, nesta parte eu estou aqui a ler os e-mails convosco. Porque eu sei que se eu não ler, ou vocês não leem, ou ficam com dúvidas. Portanto, o perfil é convosco. Assim fica tudo esclarecido. Mas pronto, está esclarecido. Vou apagar. Mas podes guardar, ok? E vou pensar seriamente nisto aqui do plano de investimentos das 52 semanas. Porque lá está. Eu disse que eu queria fazer esse desafio durante 52 semanas a partir do dia em que eu lançasse o vídeo. Portanto, é isso que eu vou fazer. E vou pensar que ETF é que eu vou colocar ali. Porque ele vai ter imenso dinheiro. Repara, o desafio das 52 semanas dá 1.352 euros. A dividir por 12 meses dá 112, 113 euros por mês. Não me estou a enganar, não? Não, 1.378. Olha, então vamos ficar a corrigir. E nem é mais. Que aí dá 115 euros por mês. Em média, que só vai acontecer para ir num dos meses. Nos outros vai ser menos e no outro vai ser mais. Portanto, eu posso meter já 115 euros por mês. Que é para ser a média. Ou posso só arriscar aqueles meses que são mais baratinhos. Aquelas semanas que são mais baratinhas. Se calhar é capaz de ser isso que eu vou fazer. Porque para não ser um gestor muito grande inicialmente, sabes? Não sei. Digam-me vocês nos comentários como é que querem que eu faça. Se querem que eu faça o desafio ao contrário. Ou a partir daquele dia. E tenho que respeitar o valor que está naquela semana. Ou se eu posso escolher as semanas. Imagina, já passaram 13 semanas. Então vou arriscar 13 semanas aqueles valores mais baratinhos. Se vocês não deixam fazer, eu chamo-lhe o bingo. Mas eu já expliquei nesse vídeo, não é? Em que tu escolhas quais são as semanas que tu queres arriscar. Não tem que ser aquela semana em concreto. Em que tu estás. Tens é que em cada semana arriscar pelo menos uma das semanas. Que é para chegar ao final do ano e teres arriscado todas. Pronto, vou pensar nisso e também que ETFs é que eu vou pôr lá. Mas fica o desafio para ti, ok? Queres vídeo do Bitcoin ETF? Qual é que é o ETF que tem mais Tesla? Que outras coisas é que eu te falo aqui? Pronto, o vídeo já está super longo. Estou há uma hora a gravar. Nossa! Mas o vosso feedback tem sido incrível. Por isso, muito, muito, muito obrigado àqueles de vocês que apoiam aqui o canal. E que veem estes vídeos. Deixem mesmo as vossas perguntas, dúvidas, sugestões. Que é isso mesmo que eu vou aqui trazer. Por isso, neste segundo vídeo de Fevereiro, fizemos em referente a Janeiro. O primeiro vídeo de Março, a ver se nos focamos para ser os investimentos mensais de Fevereiro. E o segundo vídeo de Março, ser em relação ao Março, que é para explicar tudo direitinho. E assim, um vídeo por mês, a mostrar-te como é que está a conta. A responder as vossas dúvidas. A fazer mais compras. A experimentar novas funcionalidades. Para vocês verem tudo isso, como é que funciona. Por isso, ligam lá isso tudo nos comentários. Vocês é que mandam e eu vejo-vos no próximo vídeo. Tipo, este que aparece aqui em baixo, se ainda não viste, a playlist de investimentos. Tem lá imensos temas, os casos te podem ajudar. Então, passa por lá e eu vejo-te nesse vídeo. Até já.